Quem foi o filho da p*** que jogou lixo aqui na frente da minha casa? É hoje que eu pego essa vagab*** que tá jogando lixo na minha casa. Ah, então é tu, né, sua vaca? Delma, que tá jogando lixo todo dia aqui na frente da minha casa. Delma, essa comida tá uma delícia. Que tempero, hein? Ah, você achou? Obrigada. Não precisa lavar esse prato não, mulher. Deixa que eu lavo depois. Ah, então, amor, ela passou a minha mão. Deixa eu pegar meu carregador que o celular já descarregou, tá? Vizinha, eu já vou, viu? Sabe como é? Vou de toque encher o voo. Tá bom, mulher. Ai, meu Deus, que tempero péssimo. Só que eu vi porque eu tava morrendo de fome mesmo. Meu Deus, onde eu botei esse carregador que eu não encontro em lugar nenhum. Já sei. Vou na casa da Miriam. Vamos ver se ela me empresta o dela. Miriam! Miriam! Olha a doida, deixou o portão aberto. Tô entrando. Miriam! Eu tô aqui dentro. Tu tá em casa, mulher? Delma! Só um minutinho. Eu tô aqui no banheiro. Meu Deus, meus panos de prato bordado. Olha, é o meu mesmo. São os meus. Eu comprei faz dias. O que a carinha fez pra mim? Não, não acredito. Meu carregador? Delma, você não disse que vinha. Emília, vem cá. O que as minhas coisas fazem aqui na tua casa? Que coisas? Aqui não tem nada teu. Irmã, o que tu tá escondendo aí atrás? Meu Deus! Minha chapinha que só me faz é de ir lá de casa. Mulher, tu tá me chamando de ladra? Meu Deus! Até os brinquedos da minha filha. Mano, tu anda na minha casa. Tu come da minha comida. Ainda tem coragem de me roubar. Essas coisas são minhas, Delma. Aqui não tem nada teu. Pra cima de mim. Eu conheço as minhas coisas. E eu vou levar tudo de volta. Eu ia devolver. Isso é só emprestado. Mano, quem pega as coisas dos outros sem pedir é a mesma coisa que roubar. Bora. Vai bem, ele pega meu carregador. Agora. Mano, eu te coloquei dentro da minha casa. Eu depositei toda a confiança em ti. E tu me faz isso? É por isso que eu não confio em ninguém. Porque o ser humano é a pior coisa que tem no mundo. Mas que porcaria é essa? Quem foi o filho da p*** que jogou lixo aqui na frente da minha casa? Mas meu pai do céu. Lixo de novo aqui na frente da minha casa. Já ligar pro meu marido. Não pode uma palhaçada dessa. Amor, tu não vai acreditar. Jogaram lixo aqui na frente de casa de novo. Ontem quando eu fui deixar as crianças, jogaram. Quando eu voltei. E agora, tem lixo de novo aqui. Mas isso não vai ficar assim, amor. Porque eu tenho um plano. Amanhã, quem vai deixar as crianças na escola é você. E eu vou ficar aqui escondida pra pegar esse d*** ou essa d*** no flagra. É hoje que eu pego esse vagab*** que tá jogando lixo na minha casa. Ou eu não me chamo Delma. Não acredito. A Miriam? Ah, então é tu, né, sua vaga? Delma. Tá jogando lixo todo dia aqui na frente da minha casa. Alô, eu sabia que era tu. Eu sabia que isso era suja. Mas a esse ponto eu não imaginei. Agora me pede desculpa. Desculpa. Não, eu não ouvi. Peça desculpa direito. Desculpa. Nossa, amiga, mas ficou muito suja, né, que eu te joguei no chão. Mas peraí que eu vou te ajudar já já, tá? Vou dar um jeitinho. Não, não, não. Por favor, não, não. Eu nunca mais volto aqui, viu, sua c***? Eu te quero no pau. Eu te quero no pau. Transcrição e Legendas Pedro Negri